Jogada pelo lado de campo passa a ser sempre o ponto forte da equipe de São José. Fala pra dentro da grande área, de soco, sai o goleiro da equipe do Pousão. Tem uma falta, me parece, em cima do goleiro por ali. Tive que interromper porque ele bateu essa lateral, bateu um latereio lá, viu, Andrei? Largou lá e... Mas tem falta em cima do goleiro ali do Pousão Alegre. Realmente teve... E chega bem. Se mandou o Taylon. Um dos artilheiros. Vai botar pra sonhar. Ih, parceiro! Passou bonito o jogadassi no Taylon. A equipe do São José aqui chegou com o perigo. Olha ali, meu parceiro. Aí veio discado e incêndio era no porão, hein? Pô, aí ficou ruim, hein? Abertura pro Viali. Tentou devolver. Largou no Claudinho, no Nando, no corredor. Dentro da grande área. Limpou da marcação. Chega o Pouso com o perigo. Bateu no campo! Terceiro. Chute de perna canhota por ali. Foi do Giovani. Pegou bem demais o Giovani. Podemos dizer que... E começar a carimbar a vaga. Autorizado. Rampi. Partiu pra bola. Bateu! Gol! O cobrador de falta. Cobrador de pênalti. Na bochecha da rede. E o Zeca começa a carimbar a vaga pra próxima fase da competição. O Zeca vai pro mata-mata, meu parceiro! São José... Não deve ser a Série C. Desce o Pouso Alegre. Abertura lá pelo lado. Pedalou pra cima. Ih, botou pra sonhar bonito. Pedalou mais um. Invadiu a grande área. Baita jogada. Rampi pegou no rebote. Uma bomba. Sobrou. Ih, Claudinho! Era pra se consagrar, Claudinho. O Zeca. Jogada ali pelo lado direito lá. O parceiro lá botou pra sonhar bonito lá, hein, Andrei? Por onde nascem as principais chances da equipe. O lançamento é lá pro campo de ataque. Tenta por ali o Taylon. Boa bola no Beléia. Limpou. Pintou. Bateu por cima do gol. Pra fora! Perde um gol importante. A equipe do Zeca clareou. Meu, mexada pra dentro da grande área. Tudo passa pelo 10 da equipe aí do Pouso Alegre. Autorizado. Levantamento. Segundo pau de cabeça. Essa bola bateu no travessão. Saiu direto pela linha de fundo. É tiro de meta pra equipe do Zeca. O Pouso Alegre pulou lá no segundo andar com autoridade. É, ela deu uma lambidinha no travessão. Foi pela linha de fundo. Lance perigoso. É um Pouso Alegre um pouquinho mais. Gol! Não acaba mais. Já tinha desperdiçado algumas oportunidades. E acaba chegando a um empate. E quem tá de olho nesse negócio todo é a rapaziada lá do Confiança, hein? Que começa a ter uma esperança de novo. Bateu pro gol, o Denner. Golaço! Gol! O Denner! O da vaga! O da classificação do Zeca! Um golaço do Denner. Um golaço do Denner. Bateu na gaveta do goleiro da equipe do Pouso Alegre. Com a bola. Mata o jogo a equipe do Zequinha. Que golaço! Que categoria!